Como viram, ainda há muito trabalho a fazer de edição, que não é a minha parte, mas de facto isto são apenas algumas tomas com o objetivo de poder aqui dar um bocadinho do retrato do que na Venezuela se tem conseguido construir através deste processo revolucionário. Ou seja, em contraste com aquilo que nós temos na Europa, nos nossos países, seja em Portugal, seja no Estado espanhol, na Galiza, no País Basco, etc. A verdade é que, como dizia a Oralha, a informação, a comunicação é poder. E esse poder está nas mãos de quem está também no poder político em cada um destes países. Eu, para introduzir, ia só contar uma coisa que... Ontem estávamos a conversar no café na Universidade de Compostela e contava aqui uns camaradas que, quando estavam em Caracas a conversar com venezuelanos, eu dizia-lhes que era comumente aceito que o melhor café do mundo é português e é italiano. E é um facto, porque eu aqui não consigo beber café. E já consegui compreender que, pelo menos, pelo menos por quase todo o Estado, pede sempre o café com um bocado de leite. Eu acho que o objetivo do leite é conseguir, pelo menos, abrandar um bocadinho a acidez do café. Mas isto para dizer o quê? Que, de facto, há uma arrogância nos nossos continentes, seja na Europa ou nos Estados Unidos, em relação àquilo que vem de outros países. Porque, para já, não há cafezais nem Itália nem Portugal. Portanto, o melhor café do mundo não é nem português nem italiano. O melhor café do mundo, quanto muito, será venezuelano, será colombiano, será angolano, será brasileiro. A mesma coisa com os bonitos anúncios que nós temos do chocolate Milka, em que há sempre a vaquinha que vai andando pelos Alpes. E na Suíça, que saibamos, não há produção de cacau. Mas, de facto, o que os médias conseguem, através da imposição de valores, de ideias, através do facto de ser uma ferramenta ao serviço de uma classe dominante, eu acho que cada vez mais vamos despertando para essa realidade. Porque, infelizmente, estes últimos anos duros da crise deste sistema nos têm vindo a demonstrar isso mesmo. Ou seja, que a realidade não mudou. Ou seja, que nós vivemos o mesmo que viveram os nossos pais e os nossos avós neste sistema económico e político em que vivemos. Mas isto, referindo em relação à arrogância que nós vemos nos nossos meios de comunicação, eu lembro sempre a forma como os meios de comunicação retrataram a morte de Hugo Chávez. Ou seja, ridicularizar a quantidade de gente que esperava para poder ver, pela última vez, o seu presidente, o seu comandante, estavam milhares, milhares, milhares de pessoas, todo um povo inteiro, durante horas, dias à espera, gente que chorava, gente que gritava. E, de facto, os médias europeus não conseguiam compreender o que se estava ali a passar. Ou se compreendiam, não queriam mostrar a realidade dos factos e tentavam manipular através da ridicularização. E é facto que, na Europa, nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos milhares e milhares de pessoas, ante a morte de um chefe de Estado, as pessoas saírem massivamente à rua para chorarem um dos seus. Isso não acontece. Mas acontece o contrário. Porque nós vimos como o povo irlandês, o povo escocês, o povo inglês, o povo galês, saiu às ruas em festa, quando morreu Margaret Thatcher. E isso os meios de comunicação social não conseguiram interpretar. Porque é que há um povo que sai massivamente à rua para festejar a morte daquela mulher que foi o carrasco de milhares de trabalhadores, foi o carrasco dos irlandeses, e, ao mesmo tempo, também não consegue compreender porque é que todo um povo sai à rua para chorar o seu presidente. Eu queria começar também por recordar, a maior parte de vocês já viram de certeza o documentário A Revolução Não Será Televisionada. Há uma parte em que o Chávez está numa reunião do Conselho de Ministros e critica a estratégia de comunicação do Governo. Ou seja, diz que isto não está a funcionar e vamos ter que alterar aqui alguma coisa. O facto é que até ao golpe, boa parte dos grandes grupos de comunicação estavam nas mãos da direita. E era um pilar fundamental, foi um pilar fundamental para que o golpe fascista se pudesse se pudesse dar daquela forma. Nós, aliás, eu acho que esse documentário é muito ilustrativo em relação a isso, não só o apoio que outras potências deram ao desenvolvimento do golpe, mas o facto de haver grupos económicos e grupos mediáticos, como por exemplo a Prisa e a CNN, envolvidos na criação de falsas informações para condicionar a resposta dos venezuelanos ao golpe que entretanto se deu. E recordemos que uma das respostas dos golpistas foi encerrar imediatamente, suspender imediatamente o canal do Estado para que não houvesse nenhum contraste de informação em relação ao que estava a passar. Entretanto, o povo recupera as ruas, o povo devolve o poder a Hugo Chávez e consegue recuperar o processo revolucionário naqueles dias e dá-se uma radicalização do próprio processo. A legitimidade social e eleitoral, que eu acho que é incontestável. Eu acho que, ou seja, é um grau de hipocrisia tão grande poder haver alguém que venha dizer que na Venezuela não há eleições livres, quando há gente, inclusive é por exemplo a fundação de Jimmy Carter, que vem sucessivamente dizer que é dos processos eleitorais mais democráticos que já viu até hoje, e ao mesmo tempo nós assistimos na Venezuela nesse período a uma explosão de meios de comunicação populares e alternativos e ao mesmo tempo o apoio do Estado à criação de novos órgãos de comunicação social institucionais. Eu queria dar aqui só um pequeno retrato, não é? Há sempre esta discussão, nós vamos assistindo, agora por exemplo, creio que foi ontem ou anteontem que houve toda esta questão com o Teodoro Petkoff, que é um jornalista venezuelano, diretor de um jornal venezuelano e ganhou o prémio Ortega Gasset pela sua trajetória profissional. Pelo visto é um grande prémio, porque houve também uma outra grande personalidade que ganha o mesmo prémio, foi a bloguista cubana Ioannis Sanchez, portanto nós sabemos que se esta gente faz um bom trabalho serão sempre merecedores deste prémio. É um pouco como o prémio Sakharov, que normalmente é sempre entregue às melhores personagens. Mas toda esta gente vem sempre dizer que não há democracia mediática na Venezuela. Mas vejamos, por exemplo, que em relação ao sinal aberto, ou seja, a maior parte dos venezuelanos vê televisão por pago, ou seja, paga, não é? Mas vamos, ou seja, atentar ao que é o sinal aberto, que é o que toda a gente tem acesso. Há 5 canais públicos e há 5 canais privados de televisão. As sondagens, as audiências indicam que a maior parte da população vê canais privados. Uma tendência que tem vindo a evoluir nos últimos anos, há cada vez mais gente a ver os canais públicos, mas ainda assim a maioria vê os canais privados. Até para recordermos que a maior parte dos canais públicos sustêm-se mais na produção informativa, enquanto que os canais privados têm muita ficção, telenovela, etc. Mas só aqui fica derrotada a ideia de que não há outras alternativas para procurar informação sobre o que se passa na Venezuela. Entretanto, em relação à imprensa escrita, os principais jornais nacionais, os mais lidos, são todos privados. Ou seja, os que têm maior tiragem, os que são mais vendidos, são todos privados. Todos. Em relação às emissoras de rádio, há cerca de 3 que pertencem ao Estado e as restantes são todas privadas. Portanto, logo aqui nós podemos ter uma ideia de qual é que é o panorama da comunicação social na Venezuela. Eu recordo também sempre uma coisa que... Eu em 2010 estava na Venezuela e, entretanto, houve um bombardeamento do governo colombiano sobre um acampamento das Farc e morreu o comandante de Mono Rojoi e, entretanto, um jornal muito conhecido na Venezuela, que é o El Nacional, sacou uma capa cujo título era Morió el Mono, Falta el Mico. El Mico é como... Ou seja, mi comandante é como muita gente chama o Chaves na Venezuela. E, indiretamente, temos um jornal privado que está a dizer que o presidente eleito do seu país deve morrer. Agora é nós pensarmos o que é que aconteceria se amanhã um jornal como, não sei, o El País ou o Público Português fizesse o mesmo tipo de notícia. Eu creio que o mínimo seria ser multado. Mas conhecendo os sucessivos governos do Estado espanhol parece-me que o mais provável era que acabassem na prisão se não torturados como o diretor do jornal Eguen do País Basco, como aconteceu, não é? E, portanto, esta realidade é facilmente desmontada. Agora, nós aqui, como dizia a Olalha, não temos alternativa. Ou seja, ninguém nos diz o que acontece na Venezuela, ninguém nos faz a comparação com o de jornais privados que existem, públicos, televisões, etc. Nós não temos esse contraste. Portanto, naquele país, eu consigo agarrar no jornal aquele que vocês viram, que dizia Viva a Venezuela abaixo do imperialismo, que é o Ciudad Caracas. Eu posso ir de manhã a um quiosque e leio o jornal. E, ao mesmo tempo, posso comprar outro jornal, é o Universal, é o Nacional, e ver uma opinião contrastada. Eu chego aqui em um quiosque na Galiza, eu não conheço tão bem a realidade da Galiza, mas, pelo menos, se eu for um quiosque em Lisboa, a única coisa que eu posso encontrar uma vez por semana é o Avante. De resto, toda a informação é produzida pelos mesmos meios, seja pelas agências de notícias internacionais que monopolizam mais de 80% da informação que é produzida nos meios a nível internacional. Já ninguém manda repórteres, quase ninguém manda repórteres, os próprios meios, para ir para a Síria, para ir para a Ucrânia ou para ir para a Venezuela. Não. Nós temos a agência Reuters, temos a AFP, temos a AP, etc., que nos faz a papinha toda e nós só temos que traduzir e meter no jornal. Mas, para além desta realidade, há uma outra. Isso a mim chocou muito, professor português, e, infelizmente, nós temos um desenvolvimento dos meios alternativos ainda mais fraco do que aquele que existe em alguns povos do Estado espanhol. Eu consegui contactar com algumas destas pessoas que vocês viram, nomeadamente com a Rádio Alson del 23, ou seja, uma rádio comunitária, uma rádio profundamente enraizada na sua comunidade, no bairro 23 de Enero, que têm uma programação com o objetivo de informar, de entreter, de dar voz à própria comunidade. E eles entendem aquilo como uma ferramenta de desenvolvimento da consciência social e política e, ao mesmo tempo, de fomentar a necessidade da população de se informar mais. Estive com este grupo, este grupo que se chama Comando Criativo, faz coisas extraordinárias, não só murais, vocês viram aquele mural gigante que eles fizeram de um edifício inteiro com os chaves, com a mochila, fazem murais, fazem grafitis, fazem cartazes, fazem vídeos, e é um projeto muito interessante, porque eu conversava com eles, então vocês existem há quantos anos? Eu explicava que existem mais ou menos desde 2006. E ele contava-me que um dia fizeram uma oficina, talher, não sei como é, uma oficina. Fizeram uma oficina de stencil, de grafite, etc. E vieram pessoas de vários pontos do país, foram a Caracas, aprenderam a fazer aquilo, e passado uma semana, houve um dos rapazes que tinha ido à oficina e que ligou a dizer, nós aqui decidimos, na nossa terra, criar um núcleo do Comando Criativo, porque queremos fazer também isto, e temos mais amigos, etc. E depois, mais tarde, ligaram a dizer que, ou seja, que esta gente toda são operários de uma fábrica, ou seja, os meus amigos são operários de uma fábrica, e quando saem do trabalho ao fim do dia, vão pintar paredes na sua terra. E depois informaram que tinham conseguido criar um espaço dentro da própria fábrica, onde passava a ser a sua oficina, onde passavam a ter os seus materiais, onde passavam a poder recortar o stencil, etc. Temos a realidade deste Instituto Municipal da Juventude, tem um estúdio, um estúdio para que os jovens que queiram produzir música possam gravar sem ter que pagar o que quer que seja. E, portanto, eu creio que este processo não é só democrático, porque o Estado venezuelano, o Governo venezuelano, tenha criado novas ferramentas comunicativas, é ainda mais democrático, porque a própria população, a própria comunidade, vai criando as suas próprias ferramentas, naturalmente, com o apoio do Estado, mas sem que seja o Estado a decidir ou a indicar o que é que deve ser feito ou não. E eu creio que isso é fundamental. E vai de encontro também algo que é um dos objetivos, que é a criação do Estado comunal, em que as próprias comunidades possam criar um modelo de autossuficiência, autogestão, poderem governarem-se a si mesmo e criar uma forma de Estado bastante mais democrática do que aqueles que estamos habituados a conhecer. E, nesta realidade, nós temos, eu recordo o que nós temos visto, e eu estava em Caracas, ia recebendo, ou seja, ia à internet, ia ver as notícias em Portugal o que é que se dizia sobre a Venezuela. Ou seja, eu estava ali, já agora, vamos ver o que é que dizem. E houve um dia em que a grande notícia era que uma caixa de preservativos custava, custava, creio que era 200 euros. E eu pensava, isto é absolutamente louco, ninguém na Venezuela vai comprar preservativos. A primeira coisa que eu fiz foi ir a uma farmácia e comprar uma caixa de preservativos. Depois, entretanto, a minha mãe falou, vê lá o que é que tu vais fazer com isso. E tu expliquei, ah, não, eu fui comprar os preservativos para provar que, de facto, isto é a manipulação, porque os preservativos custaram cerca de 15, 15 euros, uma coisa assim, um valor ainda assim avultado, não é? Mas nada a ver com os tais 200 euros de comunicação social. Mas ao mesmo tempo a comunicação social não diz que o governo venezuelano, através de, não sei que instituto, cede preservativos grátis a quem precisar. E a interesse ao público. Pronto. Mas de facto, ou seja, há uma necessidade tão grande de criar não só uma ideia falsa do que se passa na Venezuela, que eu creio que às vezes ultrapassam determinados limites que nos levam a questionar. ou seja, pelo menos eu acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa se pergunta, mas será que é mesmo assim? Será que há preservativos à venda por 200 euros na Venezuela? Depois, naturalmente, nós víamos aquelas imagens com as filas à porta de farmácias, à porta de lojas, de supermercados, etc. Isso é um facto. Eu acho que não há que escamotear que no Chile da Allende aconteceu precisamente a mesma coisa. A escassez de produtos, o assambarcamento por parte dos donos das grandes cadeias de distribuição alimentar, a especulação de preços, o aumento de preços, ao mesmo tempo, tudo isto sustentado por uma guerra económica em que baixam brutalmente o preço do petróleo a nível mundial, em que há uma especulação interna de divisas e em que os meios de comunicação surgem como um pilar fundamental para conseguir criar a ideia do pânico, a ideia de que nós não vamos conseguir ter acesso aos produtos, nós precisamos estar um dia inteiro à porta de uma loja para comprar fraldas e, de facto, havia situações em que a população se sente, sente-se agredida, sente-se prejudicada, mas, ao mesmo tempo, estes meios de comunicação privados não informam que, enquanto eu lá estava, não fizeram isto, que tinham descoberto uma casa onde escondiam milhares e milhares e milhares de fraldas para crianças. Um exemplo concreto em que eu tive que ler nos meios de informação ligados ao governo, uma coisa que eu não lia nos meios de informação privados. Mas esta realidade que nós vamos assistir, de manipulação e de mentira, choca muito quando é sustentada ao mesmo tempo pelas declarações de governantes europeus, seja em Portugal, seja no Estado espanhol. porque, por exemplo, o Teodoro Petkoff ganhou o prémio Ortega Gassé e ele não pôde, coitadinho, não pôde sair da Venezuela porque está imputado precisamente por ter produzido informações que não conseguiu até o momento provar de que o Presidente da Assembleia Nacional estava implicado com o narcotraficante. Eu não sei como é que é isso aqui na Galiza porque vocês estão mais habituados a este tema de governantes vinculados ao narcotráfico. Mas, de facto, aconteceu isto, não só aconteceu isto, como, eu creio que, pelo menos foi o que me contaram, foi o próprio Félipa Gonçalas que foi receber o prémio por este senhor. Félipa Gonçalas que é o senhor que diz que está disposto a dar a cara pelos preços políticos venezuelanos. Creio que são, não sei se são quatro ou cinco que estão encarcerados fora os militares que estavam implicados diretamente no golpe. Ele falou precisamente e especificamente no senhor Lea Desma que está acusado há muitos anos de ter participado no Caracasso, ou seja, nos massacres sobre a população durante o Caracasso em manifestações estudantis e que neste momento está preso, neste momento creio que está em prisão domiciliária, mas está preso porque esteve implicado na preparação de um golpe. Mas este senhor, voltando a isto, seja este senhor, seja o Asnar, que também esteve envolvido no apoio ao golpe a Europa em 2002, este senhor que se arroga de falar da Venezuela como uma ditadura, eu não consigo acreditar que alguém tenha o despudor, ou seja, principalmente Felipe Gonçalves, de poder dizer o que quer que seja sobre o que é uma democracia ou o que é uma ditadura. Ou seja, um senhor que esteve implicado diretamente com o terrorismo de Estado em relação aos independentistas bascos, que esteve implicado diretamente na destruição de direitos dos trabalhadores, que esteve implicado diretamente em muitos ataques neste Estado, possa vir falar do que é ou não uma ditadura. Isto para não falar desta comparação espúria de que é uma vergonha, que possam existir presos por delito de opinião na Venezuela. E eu, que sou português uma vez mais e isso não acontece no meu país até agora, no meu país não há um único detido por ter escrito o que quer que seja no Twitter ou no Facebook. Aqui sim, neste Estado, isso acontece. Em Portugal não acontece. Neste Estado existem cerca de meio milhar de presos políticos e nem todos estão implicados diretamente em ações armadas. Muitos deles são jornalistas ou o caso de Arnaldo Otegui, que é simplesmente dirigente de uma organização ou outros que eram dirigentes sindicais ou os que eram grevistas em Madrid ou no País de Baixo também foram detidos. E, portanto, esta realidade, ou seja, os mesmos que não querem falar desta realidade aqui, os mesmos que proibiram jornais como o Eguin, o Egoncária, que prenderam o... Eu não me recordo do nome do diretor, mas que foi torturado. Marcella Tamendi. É este mesmo Estado, são os governantes deste mesmo Estado, ou seja, os governantes historicamente implicados na construção do que é esta nova realidade desde o que se chama transição, são os que se arrogam no direito de definir o que é que é uma democracia e o que é que não é uma democracia. E é tanto mais chocante quando... Eu só tenho pena que todos nós que estamos nesta sala não possamos ir à Venezuela, porque não é barato, de facto, não é barato de comprar o voo para que possamos ver que a Venezuela de hoje é supostamente aquilo pelo qual nós lutamos. Porque a Venezuela de ontem, aquela que existia antes de ter chegado o que chaves ao poder, é aquilo que nós temos hoje, que é o FMI, que são as privatizações, que é os jovens não poderem ter futuro, não sabermos o que é que é, ou seja, não podermos ter acesso a uma casa, porque enquanto na Venezuela o governo entrega centenas milhares de casas a pessoas, nós vivemos em um país que os bancos que mandam nos nossos governos são os que nos expulsam das nossas casas. A tal história de que era o socialismo que nos ia roubar as casas e a propriedade privada, lembram-se disso, não é? De facto, comprova-se que é o contrário. Mas pronto, eu queria dar-lhes antes passo ao debate, acho que isso é mais importante, possamos poder discutir isto e pronto, acho que fundamentalmente todos nós devemos ser veículos, podemos e devemos ser veículos de informação, ou seja, de explicar às pessoas que aquilo que leem é mentira, porque a desconstrução dessas mentiras pode ser um passo fundamental para que elas ganhem consciência social e política e venham mais tarde participar connosco na construção de uma alternativa que é isso que nós queremos, é acabar com o sistema em que nós vivemos. Obrigado.